Você sabia que tem algumas formas de você fugir das taxas e multas do Aliexpress, Shopee e Shen? Se você está interessado nesse vídeo aí, fica até o final que eu vou explicar como você faz isso. Seja bem-vindo ao canal Importação Certa! Fala pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo aqui vem eu falar algumas dicas de como você pode fugir dessas taxas e multas. É claro pessoal, eu quero deixar aqui bem claro para você de que eu não estou querendo influenciar para você fazer as importações. Mas esse vídeo foi criado para quem está realmente interessado e não quer saber sobre taxa e multa, mas apenas quer fazer a sua importação e ele não liga de ser taxado ou multado. Então se você é essa pessoa, fica nesse vídeo, mas se você é uma pessoa que tem medo de ser taxado e multado e não tem dinheiro para pagar essas taxas, então esse vídeo não é para você. Sabendo de toda essa situação, normalmente eu trago aqui alguns relatórios de como está a situação das importações hoje. Eu vou deixar um print aqui na tela do computador e atualmente é o seguinte, eu coloquei aqui uma enquete que as pessoas acabaram votando e eu fiz a seguinte pergunta como está a situação nas importações? E aí teve algumas votações e teve 17% de que foi taxado e 3% de que foi taxado e multado. Teve 43% de que não foi taxado e nem multado. Olha só, está tendo uma boa porcentagem aí. E também 2% que deixou voltar porque foi taxado ou multado. E 36% deixou de fazer as importações porque vai dar um tempo nelas. Bom, aqui eu venho trazendo algumas informações para te ajudar e saber mais ou menos como está a situação. Mas também eu fiz uma outra pesquisa de regiões, ou seja, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e toda a região do Brasil. Mas essa enquete eu vou mostrar no final do vídeo, mas vamos lá falar do que interessa de como você aumentar as possibilidades de fugir das taxas e multas. A primeira coisa é você informar para que o vendedor envie o produto que esteja descrito da forma correta. Que por exemplo, se você importou um carregador, você tem que informar ao vendedor de que você quer que ele coloque que é um carregador. E também declarar o valor real do produto. Sabendo disso, vamos lá então para a primeira dica. A primeira dica é uma dica que eu já falei aqui em alguns vídeos e eu sempre bato em cima, que seria você evitar determinados produtos. E quais são esses produtos? Celulares, placa de vídeo e placa mãe. Esses três produtos estão sendo muito visados pela Receita Federal. São ordens de lá de cima, né? Fala assim, ó, foca nesses produtos aí e se você ver um deles, pode taxar. Ou se você puder também, multa esses produtos porque assim a gente recolhe mais. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos isso, tá? Mas então assim, a dica é essa, galera. Deixe de importar esse tipo de produto. Porque se você tiver principalmente medo de ser taxado e multado, porque até mesmo as taxas e as multas desse tipo de produto são altíssimos. Mas se você tá realmente interessado, você não tem medo de ser taxado, multado, você está interessado realmente em um celular que apenas é vendido lá no AliExpress e você não tem aqui no Brasil, você tá disponível de pagar esse valor também? Então vá lá e importe. E se você for escolhido, pague a taxa e a multa. A segunda dica pra você fugir das taxações e multas, seria você comprar os produtos menores. Porque assim, corre muito menos risco de você ser visto pela alfândega, né? O seu produto, ele vai acabar passando lá na esteira e eles deixam, eles ignoram. Apesar de que tem alguns relatos aí que algumas pessoas estão enfrentando algumas dores de cabeça, como por exemplo, ele comprou um dissipador lá de, se eu não me engano, de placa, e aí ele acabou sendo taxado por 3 reais. É meio cômico às vezes, mas sim, a Receita Federal teve essa audácia aí de querer taxar a pessoa por 3 reais e um produto que ele acabou pagando, nem sei, acho que era 9, 10 reais, não lembro exatamente, mas ele pagou bem baratinho e mesmo assim, a Receita aí escolheu o produto dele. Mas assim, essas dicas que eu estou dando pra vocês não é nada 100%, mas sim, são dicas pra você diminuir muito as taxas. Até mesmo, se você dar uma olhada lá atrás, ó, tem muitos produtos que chegaram pra mim e nenhum foi taxado. Ali tem carregador, tem adaptadores, enfim, tem bastante coisa. Até mesmo, alguns vídeos atrás aí, eu trouxe alguns produtos que até mesmo são produtos grandes, como por exemplo, mochila, garrafa térmicas. Então assim, são coisas que, na verdade, poderiam ser taxados, vendo pelo tamanho do pacote, mas não foram, passaram reto e chegaram tranquilamente, sem taxa e sem multa. E a terceira dica é você evitar comprar muitos produtos em um só pacote. Às vezes você trabalha com revenda e você quer importar vários produtos de uma vez só, porque você consegue um valor muito acessível. Só que às vezes vale você importar vários produtos separados, que são picados, pequenos, do que você comprar um pacote, às vezes nem é tão grande, mas é um pacote pesado, ou também o fiscal vai passar lá na esteira e vai verificar no scanner que o pacote tem muitos produtos iguais em um só pacote. E é claro que ele vai dar uma olhada e muitas vezes ele vai acabar taxando você, ou às vezes também até multar você porque você não declarou que tem muitos, né, produtos. Depende muito lá do vendedor o que ele declarou. Evite estar importando muitos produtos de uma vez, de uma mesma loja, e colocar todos ele em um só pacote. Mas eu sei também que existe alguns centros de distribuição lá na China, onde as lojas, eles deixam o estoque dele nesse centro de distribuição. E o que que acontece? Você compra um produto de uma loja, de outra loja também, às vezes compra três produtos. E por estarem lá nesse centro de distribuição ali na China, eles pegam esses três produtos e colocam tudo no mesmo pacote, e acabam enviando pra você. Ou seja, vai ficar um pacote grande, com três produtos dentro. E dessa forma vai acabar ficando um certo volume, e quem sabe também, né, acabar aumentando as possibilidades de taxa e multa. E você sabendo dessa possibilidade, você pode também ter momentos em que você vai receber produtos em um só pacote. Mas isso daí não é a maioria dos vendedores do AliExpress que tem produtos ali no centro de distribuição. São uma minoria. E agora vamos falar aqui de uma coisa séria das pesquisas que eu fiz. Eu subi aqui uma enquete novamente aqui no meu canal, e muitas pessoas voltaram e me deram informações muito importantes pra que você possa saber se você mora nessa região, e o que que está acontecendo nas taxações em determinadas regiões do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela do computador. Eu coloquei cinco regiões, seria o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E dá uma olhadinha aqui, que ó, no Sul tá 17% que o pessoal tá sendo taxado e multado. No Sudeste, que eu falei aqui já algumas vezes no vídeo, que São Paulo parece que eles estão pegando mais firme. Olha só, 38% Sudeste que está sendo taxado ou multado. Centro-Oeste está 9%, Norte está 7% e Nordeste 29%. E esses foram os resultados que eu tive. E pessoal, eu fiquei bem impressionado nos resultados que eu acabei coletando. E realmente é o que está acontecendo. E antes de fazer essa pesquisa, eu notei que São Paulo está tendo muitas taxas. E é o que realmente confirmou. Eu sei que a situação de querer importar produtos mais baratos, é coça a mão às vezes de comprar. Só que se você não tem essa disponibilidade de pagar, às vezes, a multa, a taxa, e você mora no estado de São Paulo, pensa muito bem antes de você fazer a importação. Porque a minha pesquisa deu um valor de 38% de estar fazendo as taxas e turbotações, que é a maioria da minha enquete. Então, se você mora nessa região de São Paulo, no estado de São Paulo, se você não tem as condições de pagar as taxas e multas, evite um pouco. Igual a maioria lá da outra enquete falou que vai dar um tempo nas importações, porque realmente o cerco está fechando. Está ficando muito difícil fugir das taxas e multas nessa região de São Paulo. Eu não moro no São Paulo, mas eu moro no Paraná. Mas assim, galera, tem muitas pessoas enfrentando, até mesmo aqui a Nordeste, sendo 29% dos resultados que eu coletei aqui no canal. Então assim, pessoal, eu sempre trago aqui algumas informações necessárias para você que faz a importação, ou até mesmo se faz a importação e a revenda. Esteja acompanhando aqui o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí também. Por isso é importante você se inscrever, porque eu trago esses dados constantemente aqui no canal para saber mais ou menos como está a situação no Brasil. E outra coisa também, se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like, porque o YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo e vai mostrar mais vídeos no meu canal para você. E também, a cada vídeo que eu subir aqui no meu canal, vai mostrar as notificações no seu feed de vídeos, no seu celular, beleza? Galera, então assim, que foi uma pesquisa rápida, bem básica, nada assim muito aprofundado, porém já deu para dar uma noção aí do que está acontecendo. Mas e você, já fez essa votação? Se você não fez, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Estarei colocando sempre essa mesma enquete para que todo o Brasil tome conhecimento dessas informações. Eu sempre tento trazer aqui informações da melhor forma possível para ajudar a galera das importações. Então, por isso que eu trago essas enquetes para saber e ajudar você. Se você mora em alguma dessas regiões, então fique ciente do que está acontecendo na sua região. Então, se você não votou, vota aí. E também deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre tudo isso aí, sobre essas questões, as taxações. Se você teve uma questão aí que você achou bem estranho, como por exemplo, nessa situação que eu comentei nesse vídeo, onde uma pessoa comprou um dissipador de eletrônico, acabou sendo taxado aí em R$3. Um produto que custa nem R$10 e acabou sendo taxado R$3. Então, está difícil as coisas, mas assim, galera, eu creio que as coisas vão melhorar, porém, nesse momento, está bem difícil vocês acabarem fazendo essas importações para quem não tem dinheiro para pagar as taxas e as multas. Dá um tempo aí. Mas, se você não liga para isso, estão aí algumas dicas para você diminuir as possibilidades de você ser taxado. Então, fico por aqui. Você está no canal Importação Certa. Meu nome é Diogo e um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.